Acaba de ser protocolado no Senado Federal a CPI do MEC, o senador Randolfo Rodrigues acaba de dizer CPI do MEC protocolada, vamos ao trabalho. Eu quero parabenizar os senadores por conseguir as assinaturas e instalar esta importante comissão parlamentar de inquérito que vai verificar o que aconteceu no Ministério de Educação durante o governo Bolsonaro. E é muita coisa errada. Destruíram a educação pública neste período. Os recursos foram esvaziados, desde a creche até a universidade. As metas do Plano Nacional de Educação não foram atingidas, mas a corrupção, esta foi atingida e atingiu o Ministério de Educação. Aqui na Câmara, eu tento formar essa CPI desde o dia 23 de março de 2022. Portanto, antes da CPI do Senado. Mas aqui na Câmara, o silêncio é absoluto. Aqui existem emendas do relator. São emendas milionárias e, com isso, nada se investiga do governo. Os deputados aqui estão amarrados nessa emenda. Parece que a Câmara trabalha por fazer emendas aos municípios e assim por diante. Esqueceu a sua importante tarefa de fiscalizar o Poder Executivo. Não faz isto mais. Desde 23 de março eu só tenho apenas 85 assinaturas. Professor Israel, nosso deputado, também está tentando uma CPMI também, com 85 assinaturas. Infelizmente, não conseguimos, pelo boicote do Centrão e de deputados bolsonaristas, alavancar a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. E as investigações são muitas. Superfaturamento de ônibus escolares, material de kit robótica em escolas que não têm sequer infraestrutura e água e não se tem, portanto, informática. Escolas fakes que recebem dinheiro do governo Bolsonaro. E o pior, a mando de pastores que recebem propina em barra de ouro. Pastores esses que o Presidente da República disse ao ex-ministro, que agora foi preso. Atenda os pastores. Assim, o Presidente Jair Bolsonaro disse ao ministro. E ele, obedecendo ao Presidente, está atendendo os pastores. Agora, pego com a boca na botija, com recursos que foram parar para a parentalha, inclusive, dos próprios pastores, em colunho com o ex-ministro, revelado agora, recentemente, no programa Fantástico da Globo, nós vimos a parafernália da corrupção no MEC. Não tendo mais como fugir, peço a V. Exª 30 segundos, o Presidente foi avisar ao ex-ministro que a Polícia Federal estava em calce dele, que ele se escondesse, que ele fugisse da busca e apreensão, porque o Presidente teria tido um pressentimento, pressentimento através de versículos. Olha como usam a Bíblia, indevidamente. E, com isso, interferência direta no trabalho da Polícia Federal, que levou, inclusive, ao delegado a se rebelar. Esse Bolsonaro devia estar na cadeia. E a CPI, Presidente, peço mais 30 segundos, é uma necessidade. Ela não saiu aqui na Câmara, mas ela saiu no Senado. Pode saber que nós aqui, com tudo que pudermos, vamos ajudar, monitorando também a CPI do Senado sobre esse tema, porque educação não pode ser antro de corrupção. E mais do que isso, mesmo que não se forme a CPI aqui, olha, não sei se vou ser deputado federal na próxima legislatura, mas, Presidente, mais 15 segundos, apenas para dizer o seguinte, esta CPI não pode deixar de ser feita na Câmara de Deputados. De qualquer forma, o MEC tem que ser investigado, de preferência agora, começando pelo Senado, e quem sabe aqui a gente ainda consiga as assinaturas da CPI. Mas, na próxima legislatura, nós vamos ter que ver o que eles fizeram com o MEC. É um absurdo. Cinco ministros acabando com uma instituição tão poderosa como a educação pública brasileira. Ainda bem que o povo resiste. Muito obrigado.